Oi gente, tudo bem com vocês? Eu quero saber se vocês já ouviram falar em PEMPAL. Se a resposta de vocês foi não, eu vou explicar pra vocês nesse vídeo. E também já quero contar que até uns dias atrás, semanas ou sei lá, meses, eu também não sabia. Há um tempo atrás eu recebi um direct de uma seguidora me perguntando Mãe, por que você não faz PEMPAL? Então ela me explicou que era uma forma de troca de cartas. E não só isso, também uma forma de trocar mimos e coisas fofas de papelaria. E eu que quase não amo esse universo de papelaria, fiquei muito empolgada, como vocês devem imaginar. E aqui estou eu fazendo a minha primeira cartinha pro meu PEMPAL. E outra coisa que eu quero falar, não estranhe minha voz, porque eu tô com dor de garganta já faz uns 4 dias. Tô tentando falar baixinho pra esse vídeo ficar bem tranquilo e pra não forçar muito a minha garganta também, né? Já que é um vídeo de 10 minutos, pra eu aguentar falando até o final, tô falando um pouco mais baixinho hoje. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de coisas clássicas, digamos que eu sou um pouco vintage. Então eu gosto de tudo que é feito à mão, eu gosto de colecionar coisas. Eu sempre gostei de escrever cartas, sempre fiz isso. Amo bullet journal e fazer colagens e tudo mais. Então eu achei que tinha tudo a ver comigo. E explicando rapidinho pra você que ainda não tá entendendo nada, PEMPAL é uma forma de você trocar cartas com alguém que você conhece ou não. No meu caso, eu tô escrevendo uma carta pra Mariana, a gente não se conhece pessoalmente. A gente participa de um grupo de papelaria no WhatsApp e foi por lá que a gente se conheceu, entre aspas, né? Então a gente conversou sobre esse assunto e decidimos trocar cartas, trocar mimos de papelaria e tudo mais. Vocês já já vão ver tudo o que eu fiz. Decidi começar escrevendo uma cartinha com perguntas. E é uma ótima dica pra você conhecer melhor a pessoa que você tá escrevendo a carta, porque ela vai poder responder depois essas perguntas que você fez. Então vocês vão ter mais assunto pra conversar entre as cartas. Eu decidi fazer duas cartinhas, na verdade, dentro de um envelope só. Uma com perguntas e outra conversando um pouco, me apresentando brevemente. Falei um pouquinho sobre mim, falei um pouco sobre o período de pandemia também, já que é uma coisa que pode ficar registrada pra daqui muitos anos. Então eu decidi escrever sobre o que eu tava pensando. Claro que eu não fui muito a fundo, não escrevi uma carta gigantesca. Coitada, né? Também ninguém merece. Então eu tentei ser bem sucinta e escrevi algumas coisinhas legais que eu achava legal a gente trocar uma ideia sobre o assunto. Óbvio que eu decidi enfeitar tudo com as tapes, com adesivos, com caneta brush. Fui soltando a minha imaginação e essa parte é bem legal. Como essa é a minha primeira cartinha, eu acho que eu até fui um pouco tímida e não fiz tantas coisas. Quando você procura sobre esse assunto no YouTube, você encontra muitas referências e cartas muito legais que as pessoas fazem. Muitas vezes usando materiais que elas já têm em casa. Não necessariamente você precisa trocar um adesivo, você pode simplesmente fazer. Você pode desenhar, você pode criar um lettering, você pode fazer tudo à mão, fazer recortes, fazer colagens com coisas de revista, por exemplo. Você pode soltar a sua imaginação e fazer tudo à mão com muito carinho, é isso que importa. Não só a carta, eu também decidi fazer o envelope. Eu usei um papel sulfite amarelo pra fazer isso. Meio que eu decidi seguir uma tabela de cores, óbvio que isso não é regra, mas não sei. Acho que é coisa da minha cabeça de querer combinar as coisas. Então eu tentei seguir um pouquinho essa tabela de cores. E os itens que eu enviei pra ela meio que combinam um pouquinho entre si. Eu tô ansiosa pra fazer isso mais vezes, na verdade. Eu não sei se a gente vai continuar trocando cartas por quanto tempo. Não sei se eu pretendo trocar cartas com outras pessoas também. Aliás, uma ideia legal seria a gente trocar cartas, né? Eu e vocês. Se vocês gostarem da ideia, deixem muito like nesse vídeo. E também comentem aqui embaixo pra eu saber, tá? Quem ainda não é inscrito, também já aproveita pra se inscrever. Já vão aproveitar e fazer uma propaganda aqui. E me sigam no Instagram, quem ainda não me segue. Ele vai estar linkado aqui embaixo, tá? Além do meu perfil pessoal, também tem um insta só sobre bullet. Lá eu compartilho muitas coisas de papelaria também. Então seria bem legal vocês me seguirem lá. Tchau. 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 Algumas washtapes enroladinhas em um pedaço de papel cartão Na verdade não é bem um papel cartão É um pedaço de uma caixinha que eu cortei aqui Confesso que eu tinha vontade de mandar todas as washtapes que eu tinha aqui Mas eu pensei, se eu colocar muita coisa nessa cartinha Eu não vou ter nada pra mandar na próxima Então eu decidi colocar só algumas coisas Porque a minha intenção é continuar mandando cartas E o legal de trocar washtapes é que Não só vocês podem colecionar isso, como também dá pra usar Se por exemplo você tá trocando cartas com uma pessoa Que usa bullet journal, por exemplo Você pode colocar ali alguns centímetros de washtapes Pra que a pessoa use no planejamento do bullet também Ou no planner, ou no caderno, quem sabe Essas polaróides amarelinhas que eu recortei Eu já tinha aqui impressas fazia um tempão Eu usei um bullet journal, acho que foi em junho de 2018 Se eu não tô enganada E tava guardadinha até hoje Então é uma dica legal também você fazer recorte Você pode imprimir, quem sabe, algumas imagens pra enviar pro seu paypal Se você quiser enviar uma foto, você pode enviar E eu gosto muito de colocar imagens, assim, diferentes no bullet Então eu acho muito legal trocar cartas com alguém que também usa bullet, né Na verdade eu nem sei se a Mariana usa Mas esperamos que sim Eu até falei pra ela Não assiste o vídeo pra você não saber o que eu tô enviando na cartinha Senão vai perder a graça E aí depois que ela receber essa carta Ela vai ler o que eu escrevi Então ela vai me responder Foi assim que a gente combinou Vocês acham que seria legal abrir a cartinha dela também em vídeo? Quem sabe num próximo que eu vá escrever? Eu vou perguntar pra ela se eu posso primeiro E vocês também comentem aqui embaixo se vocês acham que seria legal, tá? E aí durante o vídeo vocês vão ver tudo que eu decidi colocar dentro desse envelope Estão vendo como eu sou lenta pra fazer os lettering? Sempre o vídeo tá acelerado Acho que é a primeira vez que eu posto um vídeo assim 100% em tempo real Eu sempre acelero um pouquinho porque eu gosto de fazer as coisas com calma E se eu vou deixar tudo sempre em tempo real Os vídeos vão ter 50 minutos, gente Vocês não tem noção como eu sou calma pra fazer as coisas Eu posso não ser uma pessoa 100% calma assim na vida Mas pra fazer as coisas eu gosto de fazer com calma Eu não sirvo pra fazer nada às pressas Nunca dá certo Então dentro do envelope, como eu falei pra vocês Eu coloquei adesivos, coloquei recortes, as duas cartinhas Usei também aquelas flores que estão ali no canto Elas se chamam sempre vivas São flores de verdade Não sei se vocês sabem, mas enfim Eu não sei qual que é o processo de secagem delas Mas eu acho bem bonitinhas Pelo fato de serem flores de verdade e não uma coisa artificial Então eu fui colocando tudo dentro do envelope Com todo o carinho e tudo a calma pra não amassar E depois eu fechei o envelope com cola, obviamente E também decorei ele por fora, como vocês estão vendo aí Uma dica é você não enviar o envelope assim Só ele do jeito que ele tá Porque quando chegar pra pessoa, provavelmente vai estar completamente destruído Então o que eu fiz foi colocar em um outro envelope antes de enviar pra ela Pra que ficasse mais protegido E se estragar ou se sujar, vai ser um envelope de fora E não esse daí que eu personalizei E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem aqui embaixo o que vocês acharam E comentem aqui embaixo se vocês querem que eu continue gravando vídeos assim, tá bom? Espero vocês no meu Instagram Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye! Bye!